Carrinhos por cores é? Que cor é essa? Eu não sei. Calma. Que cor é essa que você tá na mão? White. Certo. E essa outra? Red. E essa aqui? Blue. Green. Acesa. Blue. Acabou. Blue. Black. Yes. Yes. Mas ficou lindo? Ficou lindo. Agora manda um beijo. Agora diga as cores em português. Não. Não?